Você é mais forte. Você é mais forte do que aquele colega de trabalho que tá tentando roubar sua vaga de emprego. Você é mais forte do que aquela pessoa que tá fofocando a respeito da sua vida e causando intriga e problema no seu dia a dia. Você é mais forte do que aquela macumba que fizeram a riada pra você. Sabe por quê? Porque todos os dias o orixá cria um novo dia pra você poder viver. Porque apesar de todas essas pessoas terem feito isso, mesmo assim o orixá não desistiu de você. Então levanta essa cabeça. Levanta desse chão. Você não tá sozinho. Não é à toa que o orixá move o mundo inteiro pra você. Ou você tem a opção também de continuar no chão. Onde eles te colocaram e onde eles querem te ver. E aí E aí Obrigado.